Eita nós, estamos no ar, ao vivo aqui pela TV em Tempo, você que tem do outro lado, são 10 horas e 58 minutos, estamos aqui juntinhos. Como diz meu marido, a gente vai ficar assim, olha, um se batendo no outro aqui no programa da comunidade, que a gente está começando, vai ficar 1 hora e 42 minutos. 1 hora e 42 minutos aqui junto com você, que está acompanhando mais essa edição do programa da comunidade. Bom dia a você da Zona Leste, bom dia a você da Zona Sul, bom dia a você da Zona Norte, estamos começando mais essa edição e já contando com a sua participação. 991-5379-59 é o nosso WhatsApp, telefone para contato, nosso fixo de sempre, 3307-3951-3307-3952. Já estamos aqui prontinhos para receber você, receber sua ligação, junto com você fazer mais essa edição do programa da comunidade, porque você sabe, se não tiver você, nós não temos nada. É, temos, se não tiver você, nós não temos nada, então você que tem do outro lado, fica esperto. Agora, olha só, eu estava perguntando se tinha beijo hoje, né, nós temos um beijo especial. Esse aqui é de ontem, não é esse beijo. O beijo que nós temos hoje é da Gerlane, que é a Gerlane Furtado, da Rádio Nativa FM. Põe a cara da modelo aqui na tela, coloca aqui a cara dela. Rapaz, égua da foto, hein, tá louca? Égua da foto, minha filha. Parabéns, Gerlane, da Rádio Nativa, que está aqui nos nossos estúdios sempre, dando uma voltinha, sempre lá na Copa. Feliz aniversário, muita alegria, muita paz, muitos anos de vida, muitos doces na nossa vida, sem calorias para cortar. Muita comida, sem engordar, que é o mínimo que a gente tem que desligar para os nossos amigos, né? Comer sem engordar, tem felicidade maior do que essa? E Vá Nascimento, tem felicidade maior do que essa? Do que a gente poder comer sem engordar? Tem outro desejo que a gente possa pensar para os nossos amigos? Não tem. Então é isso que eu penso para a Gerlane nesse dia de hoje. Gerlane, muita comida, sem perder a forma. Muita comida e muita alegria, muita felicidade, tá bom? E muitos anos de vida também. Se cair alguma comida na Rádio Nativa, joga um pouquinho aqui para a gente, que a gente agradece. Agora, gente, olha só. 11 horas em ponto. Sabe quando tu sai assim do lugar e está de cara com um gato? Não é a Gerlane? O nome da Gerlane não é a Gerlane. Volta tudo. O nome da Gerlane não é a Gerlane, o nome dela é Girlene. Está aqui a Girlene. Mas os meus desejos foram para a Girlene, não foram para a Gerlane, tá bom? Fica ligada aí. Vamos lá agora. Agora sim. Sabe quando tu está saindo do lugar e está de cara com um gato? E aí tu percebe que esse gato não é um gato grande, é um gato pequeno? Vem aqui, que eu quero mostrar o gato para você. Vem. Vem que eu vou ali. Que eu quero pegar esse gato. Eu vou te morder, garoto. Eu vou te morder. Não, minha cotovela. Eu vou te morder, garoto. Eu vou te morder. Eu vou te morder todinho. Eu vou te morder. Esse é o Brian. O filho da nossa querida Ellen. Sai de trás do Brian. A Ellen está aqui, olha. O filho da nossa querida Ellen. A Ellen ganhou a reversa. Eu não posso te morder, não. Eu não posso não te morder. Só te morder. Deixa eu morder só aqui no ombro. Deixa eu morder. Deixa eu te morder, deixa eu morder. Olha só. Vira aqui, olha aqui, para a tia dar um grau aqui no teu cabelo. Vira um pouquinho para a tia dar um grau. Olha ali, olha ali, olha. Olha só esse grau. Sobe um pouquinho mais, Rude. Para mostrar aqui, quem está mostrando aqui? Não, Rude que tem que mostrar, porque está desse lado aqui, olha. Rude, fecha aqui, Rude. Porque o negócio aqui é estilo, caboclo. O nome é estilo. Puxa, que legal. Que legal. Porque o nome aqui é estilo, não é, Brian? Tu tem quantos anos, Brian? Dá aqui os cabelos. Tem quantos anos? Mostra ali para o tio Rude, ali, olha, quantos anos tu tem. Levanta a mão. Três? Tu tem três? Pergunta quantos anos a tia tem. Quantos anos tu tem, tia? Chama umas mãos aqui para poder contar as idades da tia. Vem cá. Tem essa. Eu preciso de mais mãos, gente. Porque não dá só nessa mão, não. Tudo bem? Tudo. Com quem tu falou aqui, quando tu chegou aqui no programa, aqui na TV? Falou com o tio Ivan? Falou? Falei. O tio Ivan foi aquele que te chamou aqui. Falou com ele? Falei. Tem irmão? Tenho um tio. Mas é gato assim? Um monte? Meu tio e o Pedro. Teu tio e o Pedro? Quem é o Pedro? É o irmão do João. E quem é o João? Quem é o João? Eu sei. Hã? É o teu tio? É? Tá todo mundo em casa te assistindo? Vamos mandar um beijo, peixinho, o coração explode para eles? Sim. Vamos, tu sabe? Vamos junto, tá bom? Segura aqui, mãe. Olha lá, olha ali na câmera do tio hoje. Vai, fecha a mãozinha assim. Faz o coraçãozinho. Faz o coraçãozinho, faz o coraçãozinho para a tia. Faz o coraçãozinho. Você não consegue? Então eu vou fazer para você, vai. Agora olha lá e manda um beijo. Olha ali, olha. Olha ali para cima, isso. Manda um beijo. Beijo, peixinho, coração explode para todo mundo que está em casa. Ellen, que gostosura, Ellen. Se eu tiver certeza que meu filho ia nascer assim, com essa gostosura toda, eu vou botar um menino no mundo, mas eu acho que ele vai nascer meio antipático. Tudo bem, Ellen? Já. Fala aqui no microfone. Já. E aí, você assiste o programa todo dia? Todo dia. Vem um pouquinho mais para cá. Isso, se esconde não, tá bom? Porque tu é linda, gata, e agora tu vai ficar mais linda porque a Ellen é a ganhadora da Reverso 92 de ontem. Quem estava em casa junto contigo? Meus cunhados, João e Pedro e a Giovana. Ah, o João e o Pedro que ele está falando. Os teus cunhados. E quem mais? E só eu. E só você? Tá bom. Tá cheio de gente. Agora, gente, olha esse cílio lindo, né? É um cílio assim, que não... Esse cílio é teu mesmo? Dá um... Dá um... Eu vou ter que dar close na família inteira, Ivã. Desculpa, mas... Olha esse cílio. Olha esse cílio, gente. É igualzinho o do Brian. Olha o cílio do Brian. Agora, por quê, né? Olha... Olha isso, gente. Que menino bonito, né, Ivã? Menino lindo, esse menino, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Olha o cílio dele. Aí, pra eu poder ter um cílio desse, eu tenho que botar 5 quilos de rímel. 6 quilos de primer pro cílio. E olha, ele é lindo. Ele é lindo. E a Ellen também é linda. Tem um rosto assim, forte, né? Um rosto exótico. Que linda. Vocês dois são todos lindos. Um olho marcante. Um rosto marcante. Exótico é o rosto do Eduardo. É, não. Eu acho que o dela é marcante mesmo. Obrigada. O Eduardo é exótico. Isso mesmo. Ellen, tá aqui. Vai comprar roupa pra você, pros teus cunhados, pro teu marido. Como é que vai ser? Não? Não sei ainda. Não sabe ainda? Já tô querendo. Já tô querendo. Mas, quem vai te ajudar vai ser a Lene Nascimento. Porque a Reverso 92 fica lá no... Eu tenho que fazer essa parte aqui da entrega, tá? A Lene fica lá no iShop. A Reverso 92 fica lá no iShop em São José. E na Grande Circular. Você vai lá, vai falar com a Lene. Como a Ellen vai fazer? A Ellen vai procurar a Lene Nascimento, que é a bem-nascida. Porque todo o nascimento tá bem-nascido, sabe? Igual a Ivan. E aí, ela vai te ajudar a vestir uma roupa assim, bem legal. Tá bom, Ellen? Tá joia. Tá joia mesmo? Tu quer mandar beijo pra mais alguém? Não. Não? Não quer mandar mais beijo pra ninguém? Não. Aproveita que tu tá aqui. Mandar um beijo pra minha sogra e pro meu marido. Porra, tu não ia... Não, pera aí. Tu ia mandar beijo pra todo mundo? Eu não vou bater, não. Tia, calma. Tu ia mandar... O máximo que pode acontecer é se eu apoiar nele. Mas bater nele eu não vou bater, não. Tu ia mandar beijo pra todo mundo? Mesmo que o teu marido e pra tua sogra, Ellen? Quer isso? Pera aí. Vamos mandar um beijo, peixinho, coração explode pro marido e pra sogra. Vai. Beijo, peixinho, coração explode. Olha lá e manda beijo. Vai. Faz de novo. Faz de novo. Beijo, faz. Ai, que gostoso. Deixa ele aqui comigo. Deixa ele passar uma semana lá em casa. Deixei, Branca. É. Tu quer passar uma semana na casa, tia? Não, né? Eu nem te conheço, né? Olha, tia, eu nem te conheço. Tu vai querer passar uma semana pra casa? Fala sério. Beijo. Obrigada, viu, Ellen? Obrigada. Ei, fala. Tá. Olha só. Olha, Brian. O que tem hoje? Olha, quem tá na casa? Eu lá quero saber. Eu não quero roupa não, mãe. Eu quero é o bolo, né, Brian? Né, Brian? Vamos ver aqui. Puxa, que legal. O bolo de hoje é lá da vovó Tereza, sabia? Sabe falar bolo da vovó Tereza? Fala bolo. Bolo da vovó Tereza. Esse menino, ele sabe mais do que quem tá em casa quando eu digo alô. Se eu disser alô, vai falar o quê? Alô. Bolo da vovó Tereza, vai. Bolo da vovó Tereza. É, é. Bolo da vovó Tereza, que é o nosso agora premiado de hoje. E você que tem do outro lado não vai dizer alô, vai fazer igual o Brian. Vai dizer bolo da vovó Tereza. Seu Salustiano, dona Verônica, um grande beijo. Bolo da vovó Tereza tem lá no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Mas daqui a pouco eu vou falar mais do bolo da vovó Tereza, que o Brian tá de olho. Obrigada, viu? Obrigada, Ellen. Obrigada, Brian. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigado, Brian. De nada, né? Obrigada, viu, Ellen. Lindo, vocês dois são lindos, viu? Fica por aí, tá? Fica por aí pra gente bater foto no intervalo, porque eu quero bater foto com vocês. Eu é que quero bater foto com vocês. Eu quero deixar bem claro isso aqui, viu? Vamos lá, minha gente, trazer os destaques do programa de hoje. Enquanto a Ellen e o Brian se acomodam aqui no estúdio do programa da Comunidade, a gente vai trazer pra você aí os destaques do nosso programa de hoje. Olha só, gente. Força Nacional começa a atuar nas unidades prisionais da BR-174. Além disso, as fronteiras também devem receber ações de repressão ao crime organizado. Ontem nós trouxemos pra você, que tá aí do outro lado, que a Força Nacional desembarcou com quase 100 homens na cidade ontem. E eles já estão sendo distribuídos entre as unidades prisionais. Você tá acompanhando imagens do nosso secretário de Segurança, Sérgio Fontes, junto com outras autoridades, que é justamente pra discutir como será essa atuação da Força Nacional, como que eles vão trazer essa segurança e essa guarda para os presídios da cidade, que tá um verdadeiro caos, né? A gente também vai trazer pra você, que tá aí do outro lado, nova revista, feita num regime semi-aberto do Compage, dessa vez com o auxílio do Exército. Isso aí foi ontem, né? A gente trouxe aí, previamente, a noticião do que tava tendo uma revista às 6 horas da manhã. A gente encerrou o programa da comunidade, não conseguiu trazer aí o balanço, mas hoje nós já vamos trazer esse balanço pra você que é do outro lado. Olha só o que tinha dentro do regime semi-aberto. Marreta, facão, o que que é aquilo ali? Uma furadora, uma furadeira, uma maquita. Uma maquita, quer dizer, o pessoal sai... Trabalhador... Acaba trabalhador da moléstia, né? O pessoal sai, que supostamente era pra estar trabalhando, como diz aqui o Ricardinho, volta com esse monte de material pro regime semi-aberto. E o Cristiano Loureiro, que não dorme no ponto, olha aí, diz que tem até rádio transmissor isqueiro, que a gente tá vendo ali do lado, bebida, tudo que não pode, né? Tudo que não pode, provando mais do que nunca que eles não estão se ressociabilizando bases de carregadores, a gente tá vendo ali, ó, bases recarregar, recarregadoras dos radiotransmissores. Ou seja, pra acabar, né? Uma confusão danada, o sistema prisional tá numa luta e o pessoal ainda tá fazendo bandidagem. Tudo isso aí foi encontrado na revista do exército e dos agentes e a gente vai trazer faca, muita faca, muita chave de fenda. Isso tudo vira arma lá dentro, né? Isso aí não é pra cortar bife não, tá, minha gente? Essa faquinha de dente aí não é pra cortar bife não. E não acaba por aí, nós a gente vai trazer mais pra você, 17 presos do Compage vão ser transferidos para presídios federais. É, é, que vai ser hoje. Hoje eles serão transferidos pra presídios federais. Não tem como não tomar uma providência como essa. Não tem como a Secretaria de Administração Penitenciária não fazer isso. Se eles estão rebelados e não tem conserto, tem que tirar daqui e levar para presídios federais. São justamente as duas pessoas, os dois chefes que lideraram o massacre que acabou com a vida de 56 pessoas no Compage e outras quatro na unidade prisional do Puraquecuara. Isso aí já era, já tava escrito e assinado. Não tinha pra onde correr. Vamos trazer também destaques de Parintins. Lá em Parintins, quatro pessoas são presas e outros cinco adolescentes apreendidos durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Não tem pra onde correr também. Tá traficando, tá cometendo assalto. O diretor tá me trazendo agora uma quadrilha especializada em assaltar residências. Foi desarticulada também em Parintins. É a ronda policial do agora Parintins que Tadeu de Souza vai trazer pra gente. A gente também vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Começa de novo aquele atendimento do Tribunal Regional Eleitoral para concluir a biometria de quem não conseguiu fazer no ano passado e começar a tirar os novos títulos de quem já fez seus 16 anos ou tem 18 anos. E no caso é obrigatório o uso do título já pras eleições de 2018. O TRE vai finalizar a biometria porque teve muita gente que ficou de fora da biometria. Apesar de reiteradamente anunciar e fazer aí toda essa campanha para o pessoal poder ir ao TRE fazer a biometria e quem tá tirando o seu título pela primeira vez já vai tirar com reconhecimento biométrico. São 11 horas e 12 minutos. Com essas imagens a gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não, hein? Que a gente já já tá de volta. Enquanto isso eu vou tirar foto com a Ellen e com o Brian. Vem cá pessoal, já já a gente tá de volta.